Desculpa, Tia, oportunar com isso. Não sei se você conseguiria me ajudar. Tem uma menina que eu conheço, que ela vem falando de suicídio, vem falando de se matar, porque não dá o perdão para a família, não sei o que aconteceu, não conheço muito a história. E ela passou uns 15, 20 dias bem. E agora ela está falando que Deus esqueceu ela, aquela desculpa. E já está passando por psicólogo, psiquiatra, aqui em Marília. Nunca acabou. Ficou camuflado, então voltou o índice de suicídio. Não sei se foi antes da pandemia, acho que foi antes da pandemia. Aqui no interior do estado de São Paulo, no centro-oeste paulista onde a gente mora, Marília teve um ano que teve um rinque muito grande de suicídio. E essa menina já morou sozinha, voltou a morar com os pais, agora está morando sozinha de novo, trabalha num pedágio aqui. E assim, não sei se sou eu que não tenho postura para falar, mas outras pessoas também, né? Já tentou levar lá da família. Ela não libera o perdão de coração, eu acho que é isso que atormenta ela. E ela voltou a falar. Então, assim, o que que você me aconselha, né? A estar falando para essa moça, porque está ficando meio que preocupante e desesperador. E aí ela, o perdão é ela. Então, tem pessoas que não perdoam. E às vezes é justo não perdoar, né? Entendeu? É a justiça da própria pessoa. Então, assim, tem que tentar entender o que que essa pessoa sabe. Porque a pessoa, enquanto ela tem uma justiça e ela não consegue perdoar, e ela não está liberando o perdão, é porque falta informação. Falta aí informação. E aí a pessoa precisa entender, por exemplo, o filme da cabana. Assiste o filme da cabana para você ver. Lá o homem não consegue se perdoar, não consegue perdoar uma pessoa. Não consegue. E aí vai ter todo um processo de ressignificação, de entendimento, em que Deus vai conversar com ele e vai falar. Esse homem que você está com ódio, muito ódio, muito ódio, muito ódio, ele fez o mal. Ele fez o mal. Mas a sua filha que morreu, que foi estuprada, que foi violentada, que foi morta pelo homem, que foi ceifada a vida dela tão jovem por esse homem, ela gostaria que você vivesse assim? Bom, tem toda uma realidade, né? Então, a pessoa, aí na sala, nesse vídeo da alma, eu falo sobre o mal, como nasceu o mal. E falo sobre o problema que o mal se tornou. E a gente tem que assumir essa realidade. De que não tem como correr, nem pra onde correr, dessa realidade do mal. Então, se a pessoa viveu dentro de uma família e ela foi vítima do mal dentro da própria família e ela não aceita isso, de jeito nenhum, ela acha que deveria ter sido tratada diferente pelas pessoas que dizem que ama ela. E ela foi tratada mal e por isso ela acha justo não perdoar. Que dar o perdão é dizer para as pessoas que vocês estão certas por terem feito isso comigo. E é complicado. E aí, essa pessoa, toda vez que vai falar com ela, as pessoas chegam lá obrigando ela a perdoar sem ela entender, sem ela mudar isso dentro dela. Não tem como. Aí, as pessoas estão dizendo para ela que ela é má. Estão falando que a culpa é dela, de tudo que aconteceu, que não foi o mal que fizeram a ela. mas estão jogando na cara dela que ela que é ruim, que ela que não perdoa, que ela que não sei o que lá. E ela não entende o que é perdoar, que é mais se libertar, né? Se libertar do que libertar o outro. Tem gente que acha que ela vai absorver as pessoas. Entendeu? Ela não consegue, jovens, principalmente jovens, adolescentes, não conseguem ter uma cabeça que chega nessa maturidade, de entender que o perdão é liberar a si mesmo e não absorver uma pessoa. O perdão não é dizer para a pessoa, ah, você está certo em tudo que você fez. Essa pessoa não pensa desse jeito. O jovem, ele não pensa assim, porque ele, a mente dele, não tem as informações, não tem as experiências, não tem o entendimento. você vai só ter que ajudar a isso, mas aí é muito complicado você chegar lá e falar as mesmas coisas que todo mundo já fala para ela. Você está errada, você está errada, você está errada. E aí ela quer se matar, porque ela está errada. O mundo é uma merda, porque ela acha que está certa, ela está certa, se fizeram mal para ela, se foram injustos com ela, fizeram mal para ela, trataram ela mal, ela não foi feliz. Dentro da própria família, não foi amada, ela está certíssima no que ela está fazendo de queixa. Mas só que ela tem que entender que aquela pessoa que fez esse mal para ela é uma pessoa que precisa de ajuda também. Que não quer dizer que essa pessoa, ela é perfeita por ter feito mal para ela e ela vai absorver essa pessoa. Então, é muito delicado, né? Então, tem toda uma realidade. Então, precisa, se você vai ajudar essa pessoa, você vai ter que ouvir, ouvir, ouvir tudo, 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 deixar ela, né, desabafar tudo de novo, todas as vezes, as coisas que ela já desabafou, desabafar de novo para você. E aí, depois que ela desabafar, você, né, ter esse entendimento de falar para ela. Ó, você está plenamente certa. tem que falar para ela, você está certíssima no que você falou, eu entendi tudo o que você falou. Realmente, essa pessoa fez uma coisa realmente muito ruim mesmo, né? E olha, não adianta falar para ela, causa um mal-estar na pessoa, no jovem principalmente. Ele não quer saber da sua vida, não quer saber o que você teve de experiência. Ele não está aberto nesse momento, né? É nesse momento que essa pessoa precisa falar, 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 até, né, se cansar de falar tudo que está engasgado. Ter alguém que fala que ela está certa, ela precisa ter uma pessoa que, no mundo, nesse planeta, fale para ela que ela está certa, tá? E ela vai estar certa se ela, se realmente ela, ela viu uma injustiça. Você tem que, tem que entender que ela tem liberdade de entender que a injustiça é real, de que essa injustiça que ela viveu, que isso, você tem que falar para ela assim, eu entendo plenamente o que você está, o que você sentiu. E você não é uma pessoa deturpada por causa disso. É o seu universo, é a vida que você conhece, é o que você sabe, e foi o que você aprendeu. Entendeu? Eu aprendi outra coisa, o outro aprendeu outra coisa, e o que você aprendeu, né, na sua ótica, está tudo errado. A sua família fez algo muito grave, e é grave mesmo. Então, vamos denunciar? Vamos lá denunciar? Dá voz a essa pessoa, fala para ela, vamos lá denunciar. Vamos na polícia, vamos numa assistência social, vamos na delegacia da mulher, vamos no conselho do jovem lá, aí se ela fosse, não, não quero fazer mal para ninguém, eu não quero também fazer o mesmo, a mesma coisa que fizeram comigo, eu não quero ter que fazer com os outros, fazer o mal. Então, entendeu? Aí ela vai pensar e avaliar, daí você vai começar a conhecer a pessoa, e aí você vai começar a conhecer a pessoa, e ver se é, que tipo de caráter que ela tem, se ela é uma pessoa boa, né? Entendeu? Então, às vezes, o trabalho que precisa ser feito, é bem delicado, de compreensão, de tudo que está acontecendo. Tem, assim, se a gente chegar já falando para a pessoa, ah, você está totalmente errado, você é um, né? Nossa, você está possuída pelo demônio, você é um monstro, você é não sei o que lá, você deve perdoar, você não sei o que lá, ficar jogando tudo o peso nas costas, de uma pessoa que está sofrendo, o peso tudo nas costas dela, é muito, nossa, muita injustiça. Tem muitos jovens que tem, tem motivo de estar sentindo o que está sentindo, mas ninguém ouve eles, ninguém ouve, ninguém considera o que eles dizem, e não é você passando a mão na cabeça, isso não é amor satânico, isso é um processo que você está, né, começando, né, a conversar com essa pessoa, e ver o universo que ela está, entrando no universo dela, entrando na cabecinha dela, e aí você ser essa amiga, que vai orientar, que vai, né, ter essa luz de Deus, aos poucos, né, explicando sobre, sobre essa realidade, pouco a pouco, na brecha que encontrar, e dizendo assim, você está certa, e que bom que você não quer prejudicar, então, que bom que você não quer ir na delegacia denunciar, que bom que você prefere ficar na sua, né, mas assim, não, o que não pode acontecer, que eu vim aqui para te ajudar, é que não pode acontecer, de você se destruir, por causa disso, é aí que vai morar o perdão, é quando, aí que vai morar o perdão, o perdão, é justamente a pessoa, não se destruir, por esse sentimento de raiva, e de ódio, dela, né, entender que ela, ela não vai ter que absorver, ela não precisa olhar na cara das pessoas, ela não precisa, né, voltar na casa da mãe, do pai, e falar assim, eu amo vocês, não precisa nada disso, porque isso não é verdade, não adianta forçar a natureza da pessoa, ela ama, e é por causa dela amar, que ela está sofrendo tanto, então, isso é fato, ponto final, mas você não vai falar para ela, que ela não ama, você não vai falar para ela, a mentira, porque ela vai ser mentira, não quer dizer que o ato de não perdoar, é que ela não ama a família, não é isso, então, tem todo um elemento, você vai chegar nessa pessoa, e você vai falar para ela assim, você não pode se destruir por causa disso, você tem que se levantar, né, e deixa eles lá, eles têm a liberdade deles, eles têm, né, ah, mas o que eu faço com eles, e como que fica, deixa nas mãos de Deus, Deus, né, eles estão vivendo a vida deles, e todo mundo tem as suas, né, tem as suas debilidades, todo mundo tem os defeitos, você tem o seu, eu tenho o meu, e a gente deixa as pessoas com os defeitos dela, mas a gente não precisa dizer para elas, eu amo você, você é linda, maravilhosa, não, a gente deixa a pessoa seguir na vida dela, você não precisa fazer nada, ninguém, não é, não precisa fazer nada, a única coisa é não se destruir por causa disso, por que que agora você está pensando em se matar por causa disso, por que que você vai jogar a sua vida fora por causa disso, agora é tentar se levantar, então trabalhar primeiro o levantar da pessoa, e aí ela, o perdão é ela se libertar, e não libertar as pessoas, não absorver as pessoas, é ela se absorver primeiro, ela se perdoar primeiro, ela olhar para dentro de si mesma, e ver, e não acusar, deixa que ela vai ver, aquilo que ela precisa fornecer para ela mesma, vencer essa batalha, né, o que Deus vai, e nem precisa falar de Deus, porque se falar de Deus também, às vezes, né, complica também, entendeu, então logo de cara, assim, não é bom falar nenhum elemento que possa travar a mente, a fortaleza da mente dessa pessoa, né, tem que ouvir ela, e entrar no universo dela, e deixar ela, nesse momento, ser a base de informação toda, e aí ela tem, você tem que convencer ela, de que ela é um ser vivo, que merece a felicidade, que merece se dar a si mesmo, uma oportunidade de viver, que ela deve ver as coisas em ótica pessoal, né, em direção a ela, se ela foi agredida, se ela foi machucada, que ela tem direito de sentir isso, né, dizer para ela, você tem direito de sentir o que você está sentindo, e ninguém pode dizer que você não sente, então assim, é muito importante, é muito sério isso aí, né, então assim, não é passar a mão na cabeça nesse caso, porque a gente, é, é, eu só falo, coisas difíceis, para quem quer viver na vontade divina, então se alguém quer viver na vontade divina, aí a pessoa vai ouvir, só, né, vai falar, eu vou falar assim, mimimi, 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 vou falar mesmo, é você, uma pessoa chegou querendo, viver na vontade divina, aí eu vou falar para ela assim, ó, você tem que conhecer o livro do Senhor, do céu, tem que fazer os 31 dias com Maria, ouvir esses vídeos, eu só faço isso, eu não vou atender ninguém nessa questão, com esse tipo de entendimento, com esse tipo de problema, então, por isso que, para uma pessoa que está tentando suicídio, eu vou para a humanidade, eu vou para o atendimento humano, 100 mil por cento humano, como Jesus orienta para que possa resolver esse problema no humano, né, o espiritual está me iluminando, para que eu consiga resolver primeiro a base de informação humana dessa pessoa, ela é inteligente, ela tem uma alma lá dentro do corpo dela, eu sei que ela tem memória, inteligência e vontade, eu tenho que dar dignidade a ela, respeitar a sua liberdade, tenho que respeitar a sua dignidade de pessoa, então, a primeira coisa é isso, depois é que você pode acrescentar elementos de adeus, de Deus, mais para frente, à medida que tem abertura, se ela tocar no assunto, você pode, né, falar uma coisa ou outra, mas sem dar tanta conotação, sem elevar Deus demais, sem querer enfiar a água abaixo sobre Deus, para ela, a religião logo de cara, vai dar problema, então, não sei se você vai entender tudo o que eu estou querendo falar, então, é complicado, né, tem, é, tem coisas que Jesus dá a luz para mim, e aí, à medida que for acontecendo as coisas, você me pede mais luzes que eu vou dando, entendeu, é assim.